Me imaginei de rolezinho no céu com a minha aeronave E as mina tá jogando os cria à vontade Do meu lado só os amigos fiel de verdade Pega a visão do pai que eu falei E a Down a Led BM do ano, eu andei E as baladas de lunch, mas quem tá fechando, eu voei Vacilão que deseja, meu mal tá ligado Já falei, se tu tem peito então bate Vitorioso, criado, desquebrada na pura humildade Esse cara sou eu, em chartinha capocola No Guarujá, SP a favela venceu Tu de peão na RJ021, minha segunda casa Jamais eu esqueci minha raiz, sou do espírito santo Menor capixaba Fala as piranha mordendo meu ouro, querendo um pouco do jindim Depois descobriu quem eu sou, ela ficou molhada jogando pra mim E o black lança da tropa tá muito avançado, já vem com paninho Ela sentando, gostando, jogando pros mano a tropa do mariquim Ela sentando, 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 sentando na onda do Jim Ela sentando, 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 sentando na onda do Jim Mas vem de rolêzinho no céu com a minha aeronave E as mina tá jogando, os cria à vontade Do meu lado só os amigos, fiel de verdade Pega a visão do pai que eu falei Ia dar um rolê de BM do ano, eu andei E as baladas de luxo, my king, tão fechando Eu voei, vacilão que deseja, meu mal tá ligado Já falei, se tu tem peito, então bate Vitorioso, criate, quebrada na pura humildade Esse cara sou eu E já tinha capocola no Guarujá, SP, a favela venceu Tu de peão na RJ, 021, minha segunda casa Jamais não esqueci minha raiz, sou do espírito santo menor capixaba Fala nas piranha, mordendo meu ouro, querendo um pouco do Jim Jim Depois descobriu quem eu sou, ela ficou molhada jogando pra mim E o black lança da tropa tá muito avançado, já vem com paninho Ela sentando, gostando, jogando pros mano a tropa do mariquim Ela sentando, 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 sentando na onda do Jim Ela sentando, 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 sentando na onda do Jim Mas vem de rolés e no céu com a minha aeronave E as mina tá jogando, cria a vontade Do meu lado só os amigos, fiel de verdade Pega a visão do pai que eu falei Que ia dar um rolé de BM do ano, eu andei E as baladas de luxo, my king, tá fechando Eu voei, vacilão que deseja, meu mal tá ligado Já falei, se tu tem peito então bate E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.